Olá, estudante da primeira série! Eu sou a professora Eliane e nesse vídeo nós vamos falar sobre algarismos significativos e duvidosos. Então, acompanhem comigo, pessoal. São considerados algarismos significativos de uma medida os algarismos corretos mais o primeiro duvidoso. Logo, quando utilizamos algarismos significativos, o último dígito é sempre um valor incerto. Por exemplo, aqui, pessoal, 9,65. O que acontece? O último, eu tenho certeza absoluta que ele é duvidoso. Sempre o último vai ser duvidoso. Os outros dois são os algarismos que eu tenho certeza. Então, 9,6 é algo certo. Agora, o 5 é uma estimativa. Eu poderia ter aproximado para 5, como alguém poderia ter aproximado para 6 ou para 4. Então, o que é certo é os algarismos corretos. Agora, o último é sempre duvidoso e só pode existir um algarismo duvidoso. Não tem limite para os algarismos corretos, mas para o duvidoso sim, apenas um, o último. Então, a medida apresenta três algarismos significativos. Nesse caso, dois corretos e um duvidoso. Observando um exemplo aqui com a régua, pessoal. Se a gente olha para essa medida na régua, o que a gente tem certeza? Do 2, eu tenho certeza. É maior do que 2. Aqui está o 5. Então, eu sei que é maior do que 5. Maior do que 6. Maior do que 7. Então, o 2 e o 7, eu tenho certeza. Porém, aqui, pessoal, o 4 é uma estimativa. Eu sei que está entre os 5, 6, 7. Está entre o 7 e o 8. Eu julguei que era, eu julgaria a metade. Então, aqui, por isso, o 4 é uma estimativa. Desses outros dois elementos, eu tenho certeza. Ele é 2,7. Quase 2,8. Mas não é exatamente esse valor. Então, o 4 aqui, como aparece que está na metade, a gente colocou como um algarismo duvidoso. Eu posso identificar como esse intervalo aqui, 4. Alguém poderia identificar como 5. Então, nós temos certeza. Dos algarismos corretos e de 1 duvidoso, que é uma estimativa. Ambos os três são chamados de algarismos significativos. Então, repetindo mais uma vez, pessoal. Algarismos significativos são os algarismos corretos mais 1 duvidoso. Novamente, o exemplo da régua, pessoal. Aqui, nós temos certeza de quê, pessoal? Que a medida é maior do que 9. Então, o 9 eu tenho certeza. Aqui, olhando, dá para ver, pessoal, que é 9,6. Porém, não é exatamente 6. Talvez um pouquinho maior. Então, o 9 é certo e o 6 é uma estimativa. Alguém poderia dizer que é 6,9, quase 7. 9,7. Então, nós temos aqui dois algarismos significativos, ok? Quando olha para essa parte milimétrica, pode chegar a uma conclusão que está dizendo que é 9,6 e aqui está na metade. Então, poderia dizer 9,6, 5. Nós temos dois algarismos corretos, porque realmente é 9, algum número maior do que 6, mas esse 5 é duvidoso, é uma aproximação que eu fiz. Então, nós temos dois algarismos corretos e um duvidoso. Nós temos quantos algarismos significativos? 3, ok? Números, pessoal, à direita, zeros à direita, não contam como significativos. Então, esse exemplo aqui, pessoal, 8,43 centímetros, eu transformei em quilômetros. Então, olha a diferença. Quantos algarismos significativos? 3. Aqui, embora a escrita esteja diferente, continua mantendo 3 algarismos significativos somente. Por quê? Porque os zeros que estão à direita não são significativos. Acompanhe um exemplo aqui comigo, pessoal. Determine a quantidade de algarismos significativos em cada uma das medidas expressas. Aqui, quantos algarismos significativos? Quantos nós temos? 3. Quantos nós temos aqui, pessoal? 4. Zero à direita não conta. Aqui, próximo, 5 algarismos. E aqui, a última, um algarismo. Já que os zeros estão à direita e não contam. Então, pessoal, nesse vídeo nós falamos um pouquinho sobre algarismos significativos e duvidosos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, 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 tchau.